E aí, Fernão, tudo bem? Cara, hoje temos uma pequena bomba aí, né? Foi de última hora, mas esse material que apareceu agora aí na internet, sei lá, meia hora, uma hora antes da gente entrar no ar, é muito forte. E é interessante porque bastidores, né? São coisas que a gente tinha suspeita, tinha um faro, né? Mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí agora as coisas se confirmam. É, o que a gente vai ver não é propriamente novidade, mas são as provas, né? Do que aconteceu. Isso aí, cara, é... Bom, tudo... Vamos dar uma contextualizada aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Tudo isso aí vem dos famosos Twitter Files, né? Que são os arquivos do Twitter, que foram abertos para o público em geral quando o Elon Musk comprou a empresa. E eles são, né? E eles são, é curioso isso, porque eles são, ao mesmo tempo, a prova do porquê que é absolutamente desnecessário censurar previamente a internet, como quer fazer aí a ditadura nulista, aqueles termos deles e tal, né? E é também a explicação do porquê que é absolutamente necessário fazer isso para ditaduras como a ditadura nulista. Porque o que esses arquivos do Twitter comprovam, mais uma vez, gente, é que nada do que foi feito ou desfeito em informática, em plataformas de informática, pode jamais ser apagado totalmente. Mesmo as tentativas de fazer isso ficam registradas e conduzem, inevitavelmente, aos autores da tentativa. Então, tudo que se faz nas plataformas é traçável e investigável e indelével, de modo que você pode chegar sempre ao começo da história, aos culpados, a quem mentiu, a quem tentou apagar a coisa, a quem está mentindo. E como isso fica para sempre, guardado em alguma memória que se tenta esconder, destruir com furadeiras e coisas do gênero, sempre algum traço disso fica porque isso não é feito na memória em que ela acaba ficando finalmente. Ela percorre várias máquinas e vai deixando os seus rastros. Então, os Twitter Files são aqueles documentos que comprovam que funcionários do Twitter influenciaram a circulação de matérias, criaram listas negras de usuários, limitaram a circulação de mensagens, especialmente as relativas às falcatruas dos filhos do Joe Biden, que foram descobertas ali na véspera da eleição americana. Do mesmo jeito, quer dizer, um computador que ele mandou para o concerto, o Hunter Biden, filho do Joe Biden, que é cheio, envolvido em mil falcatruas com chineses, com ucranianos, usando o santo nome do pai, com muitas indicações de que o pai estava sabendo disso, tudo isso foi abafado no Twitter, e não só no Twitter, obviamente, na véspera da eleição, por operações que não foram só espontâneas dos empregados, dos funcionários do Twitter, mas tiveram participação dos agentes do governo americano, tipo FBI e coisas por aí. Então, quando o Elon Musk comprou isso, ele expôs todas essas provas, e aí, desde que ele abriu esse manancial de dados, que é gigantesco, diversos repórteres têm que se empenhado em destrinchar vários escândalos que foi possível esclarecer escarafunchando esse material, porque tem de tudo ali. Então, já teve registradas mais de 20 etapas dessas investigações, que incluem materiais sobre o Trump, sobre o FBI, sobre o Pentágono, sobre o lobby da Pfizer durante a epidemia de Covid, sobre as fake news democratas, que foram fabricadas por grupos do Partido Democrático, sobre a armação, a suposta armação do Putin para favorecer a eleição do Trump, a descoberta das provas da existência desse complexo industrial da censura, que unifica esse movimento de censura internacionalmente, com financiamentos de grupos, como o do Jorge Soros e outros, Ford Foundation e tal, financiando isso de modo articulado internacionalmente, inclusive o Brasil. E é por essa razão que o Brasil, de repente, virou tão racista quanto os Estados Unidos, embora que só tenha mestiços. E apareça na Avenida Paulista frases cavalares como Vidas Negras Importam, que em português nem faz sentido. Tudo em consonância. E as provas dessas operações, as conversas desses caras tramando essas operações, estão lá registradas. E o Elon Musk abriu isso. E isso está lá carregado de toneladas de bombas. E é no meio desse oceano de dados aí que foram encontrados esses, que mostram, comprovam e dão os detalhes da blitz repressiva e de espionagem e manipulação das eleições brasileiras, apresentadas pelo Alexandre de Moraes, o Tribunal Superior Eleitoral. E quem está montando essa matéria hoje, publicando essa matéria hoje, é o Michael Schellenberg. No próprio X, antigo Twitter. Esse Michael Schellenberg é um repórter muito famoso nos Estados Unidos. Ele começou se especializando na área ambiental. Foi nomeado um dos heróis do meio ambiente pela revista Time. Ganhou prêmios como o prêmio do Livro Verde de 2008 e tal. Mas, em 2015, ele se juntou a outros 18 autodenominados ecomodernistas que passaram a ter uma atitude crítica a esse tipo de terrorismo ambiental que está crescendo, foi crescendo em torno do problema real do meio ambiente. Em 2020, ele escreveu um livro que se chama Apocalipse Never, porque o alarmismo ambiental é ruim para todos nós. E passou a apoiar o uso de energia atômica para reduzir o aquecimento global e fazer críticas a essa expectativa que ainda perdura por aí, de que você possa resolver o problema ambiental trocando completamente os combustíveis fósseis por energia eólica e solar. Ele acha que isso jamais vai ser suficiente. Então, por isso, ele se colocou um pouco à margem desse grupo que é festejado irrestritamente no mundo. Então, vamos lá ao que ele publicou hoje. É um material que ele batizou... Arquivos do Twitter Brasil. Capítulo Brasil. E ele abre assim... O Brasil está às voltas com um amplo esquema de repressão à liberdade de expressão liderado por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. O de Moraes botou pessoas na prisão sem julgamento por coisas que elas postaram nas redes sociais. Exigiu a remoção de usuários das plataformas de mídia social. E exigiu a censura de postagens específicas sem dar aos usuários qualquer direito de recurso ou mesmo o direito de ver as provas apresentadas contra eles. Agora, os arquivos do Twitter, divulgados aqui em primeira mão, revelam que Moraes e o Tribunal Superior Eleitoral que ele controla estavam envolvidos numa clara tentativa de minar a democracia no Brasil. Ele exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse dados pessoais de usuários que usaram hashtags de que ele não gostou. Ele exigiu acesso aos dados internos do Twitter em violação da política do Twitter. Ele procurou censurar unilateralmente postagens no Twitter de membros do Congresso brasileiro com mandatos efetivos. Ele procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Esses arquivos mostram As origens da demanda do Judiciário Brasileiro por poderes de censura abrangentes O uso da censura pelo Tribunal Eleitoral para interferências antidemocráticas O nascimento do complexo industrial da censura no Brasil Nós enviamos esta matéria ao Alexandre de Moraes, ao STF e ao TSE pedindo que comentassem, mas nenhum deles respondeu Isso é um americano se deparando com a verdade que o Brasil esconde de si mesmo Que vergonha isso tudo Que isso tenha que vir da pena de um americano Mas aí ele abre o primeiro capítulo Em 14 de fevereiro ele vai selecionando os e-mails Trocados entre esses personagens brasileiros E o Twitter Os funcionários do Twitter Então a estrutura da matéria é essa Ele apresenta um facímile de cada e-mail E faz um comentário do que ele está escrito em cada um Então está lá Em 14 de fevereiro de 2020 O consultor jurídico do Twitter no Brasil Rafael Batista enviou um e-mail aos seus colegas Para descrever uma audiência no Congresso Sobre desinformação e notícias falsas Batista revelou que membros do Congresso brasileiro Solicitaram ao Twitter o conteúdo das mensagens Trocadas por alguns usuários via DMs O que é DMs? Você sabe? É direct message, mensagem direta Entre um usuário e outro Bem como registros de login Entre outras informações O Batista disse Nós estamos resistindo às solicitações Que eram ilegais Porque elas não atendem aos requisitos legais Do marco civil da lei brasileira da internet Para divulgação de registro de usuários O Batista observou Que alguns usuários conservadores do Twitter Recorreram ao Supremo Tribunal Depois de saberem pela mídia Que o Congresso estava tentando obter os seus IPs E o conteúdo das suas mensagens diretas Diante disso O Supremo Tribunal Federal concedeu o eliminado Suspendendo a exigência Devido ao descumprimento dos requisitos legais Aí ele passa para um segundo e-mail Em 27 de janeiro de 2021 O Batista enviou um e-mail aos seus colegas Sobre uma investigação policial contra ele Por se recusar a fornecer dados pessoais De usuários do Twitter Ao Ministério Público do Estado de São Paulo O Ministério Público alegou Que a atitude do Twitter é isolada Porque todas as outras grandes empresas de tecnologia Como o Google O Facebook A Uber O WhatsApp O Instagram Fornecem dados cadastrais E números de telefone Sem ordem judicial Mas o Twitter Não tem obrigação afirmativa De coletar dados cadastrais Explicou o Batista ao promotor E não há número de telefone Associado às contas Sob investigação Aí Vem um terceiro e-mail E esse é de 18 de fevereiro de 2021 O Batista Enviou novamente um e-mail aos seus colegas Para relatar o seu depoimento Ele disse que falou para o promotor Que o Twitter opera no Brasil desde 2012 E essa é a primeira vez Que uma investigação criminal real Foi aberta contra um funcionário Por suposto Descumprimento de uma solicitação Ou de uma ordem judicial O Batista disse Que ressaltou Que não há obrigação afirmativa No país De coleta e consequentemente Fornecimento de dados cadastrais Além disso A lei brasileira de privacidade na internet Chamada Marco Civil Abrange apenas Número um O endereço físico Número dois As qualificações pessoais Entendidas como Nome completo Estado civil E profissão E nenhuma delas Coletada pelo Twitter Aí Vem um outro E-mail de Um mês depois Em 18 de março O Batista Enviou Novamente um e-mail Aos colegas Dessa vez Com ótimas notícias Um juiz Que ajeitou O pedido do Ministério Público De informações privadas Do utilizador Na ausência De uma ordem judicial E também Repreende O Ministério Público Por forçar O cumprimento Através de uma Obrigação inexistente Sem clareza Sobre o objetivo Da investigação criminal E o mais importante Reforçando Que atos Que procuram Para identificar Informações privadas E protegidas Constitucionalmente Requerem Revisão Uma previsão Judicial Prévia Um colega Do Batista Uma senhora Regina Lima Respondeu Ao seu e-mail Dizendo O que o Rafa Esqueceu de mencionar É que o funcionário Ameaçado Aqui era ele O assunto Continua a se agravar De forma Perigosa E a sua Resiliência Durante todo o processo Foi incrível Ela acrescentou Que Infelizmente Estamos vivendo Tempos estranhos No Brasil Estamos vendo Uma tendência Preocupante Em solicitações Agressivas De aplicação Da lei E ordens judiciais Que restringem Os direitos fundamentais Em 30 de março Você vê que Claudelino Isso começa Pelo Ministério Público De São Paulo Não era ainda O Alexandre de Moraes Sim, verdade Alguém ali Do Ministério Público De São Paulo Fazendo essa pressão Sacana Porque não tem base Nenhuma Em lei Nenhuma E o juiz Já reclamou Com o Ministério Público Reclamou Pois é Foi Por enquanto Nós ainda estamos É Na 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 Naquela No terreno Da legalidade Ou da quase legalidade Quer dizer Você ainda Invocando A autoridade Do Estado Brasileiro Para Fazer valer As leis Está na primeira instância Está na primeira instância É isso aí Aí vem o próximo e-mail Que é de 30 de março O Batista enviou Novamente um e-mail Aos colegas Com uma atualização Infeliz e surpreendente O Ministério Público Do Estado de São Paulo Voltou ao ataque Iniciando um processo Criminal E alegando Conflito de interesses E falta de imparcialidade Do juiz Uma semana depois Em 5 de abril De 2021 O Batista envia Um e-mail Aos seus colegas Para dizer Estou feliz Em compartilhar Que tivemos Ótimas E aliviadoras Notícias O tribunal Criminal Rejeitou Preliminarmente As acusações Contra mim Principalmente Porque não foi possível Identificar Qual que é Elemento de crime Na minha conduta A decisão Se deu Porque o Twitter Não coleta Dados cadastrais Dos seus usuários E o marco civil Afirma Claramente Que o acesso A informações Protegidas Como e-mail Dados pessoais Só poderia Só poderia ser Feito Mediante Análise Judicial Específica Ordem Judicial Específica Então Olha como é Eles começam Fazendo pressão Sobre um funcionário Ameaçam Processar O cara Não a empresa Ainda Em 31 de maio De 2021 O Batista Escreve Para os seus Colegas Parlamentar Que o Google Entregou Ao Senado Brasileiro Pelo menos 200 shows De vídeos Que foram Excluídos Do Youtube Por pessoas Ligadas Ao governo Federal Relacionados A uma Investigação Do Senado Brasileiro Sobre o Governo Federal Em resposta A Covid-19 O Batista Classificou As ações Do Google Como um precedente Muito preocupante Que contradiz E enfraquece Nossa postura Em relação A privacidade Uma vez Que nós Sempre resistimos As solicitações De comissões Do Congresso Mesmo Quando envolvem Apenas informações Básicas De assinatura E IPs No mesmo e-mail O Batista Observou Que uma parlamentar Chamada Glaze Hoffman Que preside O Partido Dos Trabalhadores De Lula Da Silva E que processou O Twitter Por ataques A sua honra Buscando Dados privados E remoção De alguns tweets Finalmente Desistiu Do processo Saindo Em 2021 No mesmo e-mail O Batista Observou Que o Tribunal De São Paulo Exigiu Que o Twitter Desmascarasse Diversas contas Relacionadas A críticas E supostas Ofensas Contra Fernando Capês Veja você Professor E político Brasileiro Ex-deputado E atualmente Secretário Especial Do Conselho Do Consumidor De São Paulo Que é uma agência De proteção civil Que foi Réu Em processo Criminal Recentemente Uma justiça Federal Aprendeu Milhões De reais Na conta Dele E os tweets Estão relacionados A esses fatos Portanto Iremos Reagir Contra essa Ordem Judicial O Brasil Ainda estava Relativamente São Em 11 de junho De 2021 O Batista Enviou um e-mail A seus colegas Para dizer Que o governo Havia aberto Uma investigação Criminal Contra o Twitter E que as autoridades Brasileiras Estão buscando O nome E o endereço Do responsável Pela condução Do caso Internamente No Twitter Mas ele Tranquilizou Os colegas Não entregaremos Nenhum nome Nesta fase Mesmo que a denúncia Seja legítima Os pedidos Não são razoáveis Dizia esse Batista Que é um consultor Jurídico No Twitter O Batista Enviou um e-mail A seus colegas Em 14 de junho De 2021 Para dizer Que o Twitter Recebeu no ano passado Um aviso De reclamação Que agora Foi transformado Em uma investigação Civil contra nós Explicou Que a denúncia Foi apresentada Por Jamila Ribeiro Filósofa E jornalista Brasileira Após Ofensos Racistas Crimes De ódio Dirigidas A ela Embora Nenhum Conteúdo Específico Tenha sido Fornecido Entre vários Pedidos Ela busca Medidas De monitoramento De todos os Trending Topics Para evitar Conteúdos Ofensivos Especialmente Contra mulheres Negras Dois Divulgação De informações De usuários Sem ordem Judicial Em crimes De motivação Racial Três Disparos Regulares De mensagens Informando as pessoas Sobre parâmetros Éticos Ilegais De responsabilidade Pelo que é publicado Nas redes sociais Quatro Mensagens Textos Padronizados Sobre tais parâmetros Éticos Ilegais Para novos usuários Quinto Pagamento De danos morais Coletivos Então Aí já começa a entrar Aquele pessoal Que acha que Manda No planeta E como você Tem Esse fenômeno De Todo tipo De comportamento De palavra Sendo criminalizada Você cria Uma indústria E vai aparecer Imediatamente Gente Querendo faturar Em cima Dessa indústria E diz aí O O O Conselheiro Jurídico Do Twitter Que é mais um caso Relacionado Tem mais um caso Relacionado Com um blogueiro De extrema direita Parecido Entre aspas Chamado Alan dos Santos O Twitter Queria suspender O usuário Explicou o Batista Mas o histórico De litígios Do usuário Para manter As suas contas Ativas Nós tememos Que a confusão Inerente As revisões Internas Do Twitter Possa tornar Difícil Explicar A base De uma ação De suspensão Não tinha razão Para fazer isso Portanto Concordamos Em deixar O sistema De greve Funcionar E agir Quando for Claro E inequívoco Sobre a próxima Violação De nossas Régras O que é Apenas Uma questão De tempo Considerando A sua lista De violações Em tweets Recentes Sobre a questão Do Covid Barra Desinformação Então Foi isso aí Que pegou O Alan dos Santos Nessa altura Então A questão Covid Barra Desinformação Já tinha sido Aceita Pelo Twitter Como uma Violação Das suas regras A questão Lá Da obrigação De vacina E aquela coisa Sim Aí A coisa Começa a Embicar Para outro lado Em 2 de julho De 2021 O Batista Informou Sobre um pedido De informação Relacionado A Carlos Bolsonaro Filho Do presidente Nós recebemos Um ofício Da Polícia Federal Amparado Por ordem Judicial Solicitando Dados Cadastrais De Carlos Bolsonaro Portanto Estamos Trabalhando Em uma Resposta Onde Responderemos Da seguinte Forma Repetindo De sempre O Twitter Não coleta Dados Cadastrais Que na definição BR Que eu não sei Exatamente o que Significa esse BR Talvez é Brasil É Brasil Se refere Se refere a dados Pessoais Como qualificação Profissional Endereço E nome Completo Dois Não é possível Fornecer dados Relativos a um Tweet Específico Não há IP Disponível Três Mesmo que fosse Possível O prazo legal De retenção De logs No Brasil É de seis Meses E já foi Ultrapassado Os tweets São de dois mil e dezoito E quatro O perfil Carlos Bolsonaro É uma conta Verificada Real Legal Aí Em dezoito de agosto De dois mil e vinte e um O Batista Manda outro e-mail Para os Colegas Dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral Exigiu que as contas De fortes Apoiadores Do presidente Bolsonaro Que tem se envolvido Constantemente Em ataques Coordenados Contra membros Do Supremo Tribunal Federal E superior Eleitoral Tribunal Eleitoral E a ordem Judicial Está focada Na desmonetização Dessas contas De diferentes Plataformas Já tinham sido Atacadas Nas outras Plataformas Essas exigências Pareciam ter Motivação Política Para atingir O sentimento Pro Bolsonaro Mesmo que Essa obrigação Inicialmente Não nos atinja O tribunal Também determinou Que o Twitter O YouTube O Twitch TV O Instagram E o Facebook Se abstenham De sugerir Algoritmicamente Perfis e vídeos De conteúdo Político Que desacreditem O sistema Eleitoral Em associação Em associação Com esses Usuários E contas Cujas Cabeças Ele já Estava pedindo E dois Que nós Identificássemos A origem De conteúdo Específico E nós Não recebemos Nenhuma ULR De Twitch Específico O chefe De 2021 O Batista Divulgou Algumas notícias Alarmantes Sobre novas demandas Do Tribunal Superior Eleitoral O Batista Relatou Que parece Que o tribunal Quer identificar Identificadores De contas Que teriam Adicionado Especificamente Certos Tipos De hashtags De tendência E também Reduzir De alguma forma O envolvimento De conteúdo Específico Na plataforma Ou seja Evitar Que contas Específicas Fossem Sugeridas A outras Pessoas Censura O Batista Observou Que o próprio Presidente Bolsonaro E vários Dos seus Apoiadores Estão sendo Investigados Nesse procedimento 15 contas No Twitter Foram fornecidas Até agora Aí vem Outro e-mail O Tribunal Superior Eleitoral Do Brasil Controlado Por Moraes Também Exigiu Que o Twitter Revelasse As identidades Dos usuários Em 25 de outubro De 2021 O consultor Jurídico Sênior Do Twitter Rafael Batista Enviou um e-mail Seus colegas Informando Que o TSE Estava nos Obrigando A rastrear E desmascarar Usuários Que utilizassem Hashtags Específicos Andavam lá Uma lista De hashtags O pedido Do TSE Era ilegal Observou O Batista E por isso O Twitter Resistiria A ordem Judicial O Batista Disse que o Twitter Iria reagir Porque não havia Indícios de legalidade No uso De hashtags E porque o Tribunal Superior Eleitoral Exigia Divulgação Em massa E indiscriminada De dados Privados De usuários O que caracteriza Violação de privacidade E demais garantias E direitos Constitucionais O advogado Do Twitter Dando Aulas De constitucionalismo Do pessoal Do Supremo Tribunal Federal Aí começamos A cair Na real Do que é A ditadura Lulista E onde vai chegar isso E ele com o pé Na realidade Falando que se eu Executo O que eles estão pedindo O criminoso Sou eu Exatamente Exatamente Ele vai olhar Na constituição O que é que eu faço Será que eu vou Contra a constituição Mas aí ele se pergunta Porra, mas Quem são os caras Que estão impedindo isso Não são esses Os guardiões Da constituição E o interessante Fernão Desses e-mails Que estão rolando É um e-mail De um consultor jurídico Do Brasil Que manda Esse resumo Para os companheiros De ele do Twitter De América Latina Estados Unidos Para todo mundo Ficar sabendo O que está acontecendo Aqui Não, não é bem assim Ele especifica Em alguma altura Dessa coisa Que Isso aí Esse funcionário Tem reuniões semanais Exato O que faz O que faz O Brasil E essas reuniões Incluem Pessoal Da central Do Twitter Lá Nos Estados Unidos Para fazer O seu report Semanal Do que está rolando E o tema O Brasil Passa a ficar quente Por esse lado Do assessor jurídico Não estão mais pensando Em quanto faturou Quanto não faturou Quais são os trending topics Eu vi o texto Acho que Já passou Já ali falando Que Nessa semana Nós tivemos Tipo Quinze Eventos jurídicos Metade Vieram Do Tribunal Superior Eleitoral E do Congresso E os outros Não sei quantos Milhões de usuários Do Brasil Não perturbaram a gente Eles estão entrando Paulatinamente De base de porrada Então esse Viram o assunto Do capítulo Brasil Do Twitter Porque era isso Estavam começando A ser ameaçados De represálias De fechamentos E vamos ver Como é que isso evolui Aí vem lá Em 26 de novembro De 21 Os tribunais Do Brasil Emitiram Amplas exigências De censura Um tribunal De apelações Ordena que o Twitter Remova Globalmente E não apenas No Brasil Algumas URLs Específicas Relacionadas Ao reclamante O tribunal Alegou Que os brasileiros Poderiam encontrar Outras formas De ver o conteúdo Como por meio De uma VPN Que mascara A localização Do usuário Aí começam já Os exilados Tipo o Figueiredo O Alan dos Santos E outros aí Que estavam recorrendo A esse artifício De botar as suas redes Em VPN Que é um sistema Que foi desenhado Para fugir de ditaduras Totalitárias Como a chinesa E que o Brasil Está aprendendo A usar Porque não tem Outra maneira Porque vem Essas coisas Que remova Globalmente E não apenas No Brasil Então O cara Não pode mais Alcançar Esses Brasileiros Pelos canais De Twitter De Facebook Internacionais Porque os banimentos Passam a ser Internacionais Mediante o que? Mediante A ameaça De represagem De fechamento Da rede No país inteiro De extinção De um faturamento Sobre uma plateia Potencial De 220 milhões De pessoas Então Esse é o grau De violência Para que isso? Para influenciar Uma eleição Que vinha vindo O tribunal Também buscou Conhecer A identidade De usuários Que não estavam No Brasil É o caso Daquela Brasileira Residente Nos Estados Unidos Há 20 anos Que chegou aqui E foi Teve o seu Passaporte Tomado Porque falava No Facebook Ela não é jornalista Não é nada É uma dona De casa Lá dos Estados Unidos Casou com alguém Lá e mora lá Há 20 anos Mas comenta O que está acontecendo No seu país Chegou aqui Foi detida Pela Polícia Federal E teve o seu Passaporte Confiscado Confiscado Porque falava mal Do Alexandre Moraes Na rede E prossegue A matéria Aqui do cara Em outro caso O Twitter Estava resistindo A uma liminar Que concedia O fornecimento De dados Para desmascarar 62 contas Que retuitaram Um conteúdo Original Ilegal Dessas 62 contas Oito Nem sequer Estão localizadas No Brasil Isso é o que? É aquele aplicativo Aquela ferramenta Que o Alexandre Moraes Instalou no Supremo Tribunal Que varre a rede Com busca de palavras E associações De palavras De que ele não gosta E fica catando Então cata Pessoas como essa Brasileira Que mora fora É uma das Provavelmente Uma dessas oito contas Que nem sequer Estão localizados No Brasil Mas que ele queria Furiosamente Punir Porque falaram Que ele é careca Feio Alguma coisa Aí vem Março De 2022 O diretor jurídico Do Twitter Para a América Latina Diz que se encontrou Com o juiz Referindo-se Ao próprio Alexandre Moraes Aí Você vê A A blitz Já vai Em cima Da pessoa O Moraes Contra O advogado Lá Do Twitter Ele disse Que ficou Surpreso Ao encontrar Ali A polícia Federal O FBI E funcionários Técnicos Do tribunal Do trabalho Do tribunal Trabalhando na investigação Dessas hashtags Aí já tinha A polícia federal Correndo atrás Desses caras Que usavam Hashtags Que o Alexandre Moraes Que o Alexandre Moraes Não gosta Tudo isso Frontalmente Contra A constituição A constituição brasileira A declaração Universal Dos direitos Do homem Qualquer coisa Que você quiser Qualquer documento Civilizado Que você quiser Resguarda Esse tipo De ação Na constituição Americana É a primeira Emenda É a que proíbe O Estado E o Congresso Até o Congresso De fazer leis Que toquem De qualquer maneira Na liberdade De expressão E etc Fora o devido processo E aquelas outras coisas E continua O e-mail do cara O TSE Pressionou Por dados privados De usuários Sob a justificativa De circunstâncias Excepcionais E quis usar O Twitter Como máquina Máquina De precognição De crimes Quer dizer Queria Enfiar No Twitter Essas associações De palavras Esses algoritmos Da maquininha Do Alexandre de Moraes Pra No Twitter Fiscalizar Tudo que as pessoas Estavam dizendo Pra ver se tinha Alguém falando mal Dele E tal Dois meses Depois Esse Gualda Que é Já é um Superior Do esquema Judicial Do Twitter Diz que a Polícia Federal Está sob muita Pressão Do Tribunal Superior Eleitoral Pra fornecer Resultados Tangíveis Para essa Investigação Lembrando que Nesse procedimento A Polícia Federal Está apoiando Uma investigação Que é conduzida Pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral No e-mail Seguinte Antes das eleições Presidenciais De 2022 No Brasil O TSE Fez exigências De censura Para impedir Que os cidadãos Comentassem As políticas E procedimentos Eleitorais Não podia Falar Daquilo Que o TSE Estava impondo A campanha Do Bolsonaro E não A campanha Do outro E por aí afora Em 30 de março De 2022 Um dia Após a posse Do Moraes Como presidente Do TSE O TSE Mandatou O Twitter Para no prazo De uma semana E sob ameaça De multa diária De 50 mil Reais Fornecer dados Sobre o mês Estatísticas De tendências Para as hashtags Seguintes Voto impresso não E voto democrático Auditável Duas hashtags Que ele queria Sob estrita Fiscalização Por que Será Essa Preocupação Obsessiva Com o voto Sem contagem Pública Impossível De Sofrer Uma contagem Pública Por que será? Qual é o seu palpite Lábelito? Você está sem som Hum? Continua sem som Bom Além disso O TSE Exigiu informações De assinatura E endereços de peso Dos usuários Que usaram as hashtags Voto democrático Auditável Em 2021 Todo ano De 2021 Os brasileiros Queriam debater Impressos Para aprimorar As suas urnas Eletrônicas Exclusivas Mas o TSE Não gostou Da causa E pressionou O Twitter A desistir Da sua causa Em e-mail enviado Em novembro De 2022 Estou ali Já Segundo o turno Um advogado Do Twitter Detalhou Ações Tomadas Por Moraes E pelo TSE Durante a disputa Presidencial O juiz Não quis explicar Por que ordenou Que o Twitter Removesse O pastor evangélico André Valadão E toda a conta Sobre uma multa Pesada O Twitter Interpôs O recurso Contra essa ordem Ressaltando Que não sabia Por que Que estava sendo Ordenado Fazer isso Mas acabou Cumprindo O TSE Ameaçaria O Twitter A cumprir Em uma hora Sobre uma multa Horária De 100 mil Por hora Reais Para censurar Uma conta inativa Por desinformação Cometida Em outro lugar Aí já Aquelas Perseguições Que o cara Acorda um dia Em casqueta Com fulano Provavelmente Porque ele falou Alguma frase Ou Alguma verdade Ou pegou Em algum nervo Exposto Do Alexandre de Moraes E aí vira Uma coisa pessoal Ele Persegue o cara Até a morte Aí Persegue a mulher Do cara Depois as filhas Do cara As crianças O cachorro Tudo O TSE Também teve como alvo A deputada eleita Carla Zambelli E Marcel Van Rattre Por suposta Desinformação Ameaçando Multa De 150 mil Reais Se o Twitter Não cumprisse Dentro de uma hora O Twitter Recuou Entre outras Objeções Argumentou Que não há razão Para que esse processo Esteja sob segredo No próximo Em 17 de agosto De 2022 Um membro Da equipe jurídica Do Twitter Enviou um e-mail Aos grupos Dizendo que o Twitter Recebeu uma nova Ordem judicial Relativa a uma Investigação Com o objetivo De identificar Indivíduos e grupos Por trás De uma potencial Coordenação De esforços Para atacar As instituições E o sistema eleitoral Em diferentes plataformas O próprio Presidente Bolsonaro É investigado Nesse processo E acrescentou Nós recebemos Vários pedidos Incomunos Provenientes Dessa investigação O mais recente E relevante Nos obrigando A fornecer Uma quantidade Indeterminada De dados De usuários Com base Em menções De hashtags As hashtags Dizem respeito A uma mobilização Em torno Das eleições Traduzidas Aproximadamente Como Printed Vote No Voto impresso Não Democratic Auditable Vote E Barroso In jail Barroso Aí o pessoal Já estava Pondo Hashtag Em inglês Para ver se escapava Da maquininha Do Do Alexandre E aí volto Para o e-mail Deles O Barroso É o ex-presidente Do TSE De acordo Com o relatório Que temos Atualmente Foram 182 Tweets No período De interesse Nós precisamos Do conteúdo Dos nomes Dos usuários E dos respectivos Dados Do BSI O mais rápido Possível BSI Não sei o que seria O pedido Do TSE O e-mail O seguinte É claramente Abusivo Diz o advogado E jurista Brasileiro Hugo Freitas E nos contou Quando questionado Sobre A situação Postar Hashtags Para promover Mudanças Legislativas É totalmente Apropriado Para uma Democracia E não é crime Previsto Pela legislação Brasileira Vamos entrevistar Esse Hugo Freitas Aí vem o próximo Em agosto De 22 Três meses Depois do Moraes Se tornar Presidente do TSE Ele exigiu Censura Apesar Importante Eleição Presidencial Primeiro o seguinte Hoje O complexo Industrial Da censura Do Brasil Exige Que o Congresso Aprove uma Legislação De censura De fake news Entre aspas O projeto De lei Manteria As empresas De mídia social Como reféns Se elas não Cumprissem Requisitos Vagos De censura O projeto De lei Não define O que são Notícias falsas Ou desinformação O que o projeto De lei Das fake news Faria É exigir Que as plataformas De redes sociais Paguem Aos meios De comunicação Pelo direito De distribuir O seu conteúdo Essa É exatamente A mesma abordagem Promovida Pelos governos Da Austrália E do Canadá De morais O TSE E o Supremo Tribunal Federal do Brasil Fizeram lobby Abertamente Por essa legislação E o público Se revoltou Contra o projeto De censura E o Congresso Paralisou o projeto Em maio De 2023 Depois Em fevereiro Desse ano O TSE Implementou Unilateralmente A legislação Usurpando O papel Do Congresso De novo Mais incisivo E fiel A verdade O jornalista Americano Do que A esmagadora Maioria Dos brasileiros Da mídia Amestrada Quanta coisa Ele está vendo Que ninguém Vê aqui Impressionante Ninguém vê É Próximo e-mail A censura A censura do TSE É um ataque Ao processo Democrático As eleições Só poderão Permanecer livres E justas Se o público For capaz De debater E questionar As leis Os sistemas E os resultados Eleitorais Se alguma vez Houver fraude Eleitoral No Brasil Ninguém Poderá Falar Sobre isso Se o Moraes Conseguiu O que ele Quer Durante séculos Os candidatos Reclamaram Que as eleições Foram roubadas Hillary Clinton Afirmou isso Em 2016 Stacey Abrams Afirmou isso Em 2018 O presidente Donald Trump Afirmou isso Em 2020 E o presidente Jair Bolsonaro Afirmou isso Em 2022 O Moraes Quer tornar Esse discurso Ilegal E punir As plataformas De rede social Que não censuram Esse discurso E aí Vem a conclusão Do próprio Schellenberg Dois juristas Hugo de Freitas E André Marcília Introduziram Recentemente Uma nova legislação Sobre liberdade De expressão Com o objetivo De elevar As proteções Da liberdade De expressão No Brasil Ao mesmo padrão Elevado Que é mantido Nos Estados Unidos O projeto O projeto É uma declaração Dos direitos De liberdade De expressão No Brasil O projeto De lei Busca proclamar Uma declaração Dos direitos De liberdade De expressão No Brasil E se promulgada Alinharia Aproximadamente A lei brasileira Com a dos Estados Unidos A esse respeito Como ela era E continua sendo Ela é perfeitamente Alinhada Com a lei Dos Estados Unidos Depois nós vamos Dar uma olhadinha Aqui na Constituição Americana Para você comprovar Quão alinhadas Elas são Propõe revogar A criminalização Da expressão Em todos os casos Exceto nos mais extremos Como as ameaças Verdadeiras Ou incitação A ações ilícitas Eminentes Em contrapartida Condutas como A blasfêmia Ou o desprezo Pela autoridade Ou certas formas De discurso De ódio E desinformação Deixariam de ser Criminalizadas A proteção Do discurso político É especialmente Enfatizada Em casos De responsabilidade Civil O projeto de lei Procura reduzir A discricionariedade Judicial Estabelecendo Padrões mais claros Para avaliar Se o discurso É protegido Ou se constitui Em uma conduta Ilegal Em particular O projeto de lei Revoga Disposições Que tem sido Utilizadas Por procuradores E associações Privadas Para retalhar O discurso Reivindicando Indenizações Compensatórias Sob alegações Como a de ter Ofendido Um número desconhecido De ouvintes Ou manchado A reputação De amplas categorias De pessoas Aí é o discurso Woke Essas amplas categorias De pessoas São as chamadas Minorias Que não são Minoritárias Sim Finalmente O projeto de lei Trata de formas Mais modernas De censura Direcionadas A internet Uma proibição Geral É imposta A prática Agora frequente No Brasil De o governo Bloquear O acesso A contas Específicas De mídia social Em resposta A meros discursos Formas Mais sutis De censura Da internet Também são abordadas O governo Está proibido De censurar Indiretamente O discurso Sob o pretexto De moderação De conteúdo Por plataformas Privadas Seguindo os passos De recentes Decisões judiciais Nos Estados Unidos O projeto de lei Reafirma ainda As disposições Já em vigor Na legislação Brasileira Que isentam As plataformas De mídia social Da responsabilidade Pela fala Dos seus usuários Em resposta As tentativas Do governo De revogar Essas disposições De modo A forçar As empresas De mídia social A censurar Preventivamente De acordo Com a vontade Do governo Está aí gente Poderia Ser um Um editorial Do Estadão No tempo No tempo Que o Estadão Era não É o que eu digo Quer dizer Não precisa ser Nenhum Sherlock Holmes Para chegar Para chegar Essas conclusões O que nós estamos Vendo aqui São as provas Daquilo que todos nós Estamos assistindo Provas agora Materiais Não depende só De gravações Dos discursos Do Alexandre de Moraes Mas não Não é por falta De prova Que isso Continua Assim É o contrário É porque Não tem mais lei Nesse país E o Brasil Diante disso tudo Que configura Esse quadro Lastimável É um continente Inteiro Que Sai fora Da comunidade Das democracias E se bandeia Voluntariamente A comunidade Dos totalitários E isso tudo Sobre um discurso De proteção Da democracia Um negócio tão maluco O Brasil Ainda bem Que esses americanos Não falam português Porque eles não Eles não enxergam isso Eles enxergam Só essa realidade Esse choque Conceitual Escapa da visão deles Esse choque conceitual É privilégio nosso O Brasil Sim Tchau Música Obrigado.